Quando o sonho da casa própria depende de um financiamento habitacional, a idade pode ser um complicador. Tudo porque os bancos exigem um seguro. E na hora de adquirir esse seguro, quem paga mais caro são os idosos. Se o contratante do seguro morre, quem termina de pagar o financiamento é a seguradora. Quando se trata de um idoso, as chances de ele morrer antes de acabar o financiamento são maiores. Por isso, quanto mais velho o segurado, maior o valor cobrado pela seguradora. Para tentar proteger os direitos dos idosos de baixa renda, um projeto de lei estabelece que o cálculo do seguro dessa parcela da população seja baseado no valor médio de todos os segurados. O projeto impede a discriminação pela renda e pela idade. Nós teríamos uma média de cálculo que facilitaria, principalmente em programas que envolvem a questão habitacional, poderíamos ter uma possibilidade de acesso à habitação a um maior número de pessoas. Este economista explica que para que haja redução no seguro habitacional para os idosos, alguém vai pagar mais caro. Uma alternativa, segundo ele, seriam programas governamentais. Se tratando de um programa de crédito governamental, isso poderia ser subsidiado, como outras despesas com relação aos idosos, por exemplo, a conta do próprio tesouro, do orçamento da União.